Olá meus amigos do YouTube, já peço um like e a inscrição de vocês para nos ajudar, como tem gente maldosa em Alguns comentários aqui, a maioria são comentários bons, mas tem comentários ruins Falando que o Davi não merece ganhar o prêmio de 3 milhões, falando que o Davi é insuportável Mas esse pessoal deve ser o pessoal que são seguidores, que são fanáticos do povo que faz maldade na casa Com certeza, agora eu quero saber de você, de você aí que está assistindo esse vídeo O que você acha? O Davi merece ou não merece ganhar os 3 milhões de reais? Deixa seu comentário, interaja bastante, compartilha esse vídeo e comentários ruins sempre terão, né? Sempre terá Muito obrigado gente, não esquece de se inscrever e o nosso apoio ao Davi e os seguidores estão só aumentando E no dia da final nós vamos botar para quebrar Valeu!